Doutor Marcelo, ó, ó, olha o pilotinho olhando pra nós ainda aqui rapaz Nossa, olha o ressonância da aérea Parando para o pouso, desceu No mesmo lugar Ó, o estiquinho com a câmera preparada aqui Câmera do papai, papai Rony Opa, mijou, 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 mijou A outra tá até se benzeno já aqui Grava, essa aí grava Cartão É, tem a bugaia Dá pra brincar Olha lá, a buzina, a buzina Amarramos, mas tá amarrado com nylon Retarando para a decolagem Pista aberta à esquerda Onde é que tá o vento? O vento tá em todo lugar A direção Olha, tá de través Sentindo a rede aqui, ó Olha lá Olha a passagem do estiquinho veneno, ó Menino, pra que isso rapaz Ele falou que vai passar de gavarinho Gavar, de gavar, de gavarinho Oi É a mulher Ferrou Ferrou A torneira eletrônica, coca Ixi, como é que ele gosta que põe no tornozeiro lá? Tornozeleira Ele arremeteu a volta Passando em cima da pista Coisa linda Estiquinho veneno E foi Olha, olha Olha o toto do cara, ó Olha, cara, ó Olha Que fozo, rapaz Será que é pozo manteiga? É pozo margarina Ele vai trazer aqui Ele vai trazer Dessa vez eu firmei Dessa vez eu firmei E a câmera continua ali Gravando todos os detalhes Ó Aplausos Aplausos Aplausos